Destaque internacional, após as férias de verão, os protestos voltam ao Chile com violência. Repórter Letícia Santini. Manifestantes voltaram às ruas de Santiago, no Chile, em um novo episódio do confronto violento que assola o país desde outubro de 2019 contra o governo de Sebastián Pinheira. Quase 300 pessoas foram presas e mais de 70 policiais ficaram feridos nos ataques a trens e ônibus e saques a lojas. Os protestos que começaram contra o aumento das tarifas do metrô de Santiago passaram a incluir a reforma do sistema de pensões, de educação e de saúde. Em janeiro e fevereiro, a violência diminuiu por causa das férias de verão, mas o mês de março deve ser intenso no país. Uma grande marcha está prevista para acontecer no Dia Internacional da Mulher no próximo domingo. Já na segunda-feira, uma greve de mulheres, indígenas, ambientalistas, grupos sindicais e estudantes deve tomar as ruas de Santiago. Como resposta aos protestos, o governo convocou um plebiscito constitucional para o dia 26 de abril.